A primeira vez que eu fui para a rua foi dessa vez fugindo do meu pai pela violência que eu sofria dele. Quando você está num trecho na rua, você não tem mais expectativa de família, você não tem ninguém para ligar, você não tem ninguém para falar bom dia, dar risada. Todas as pessoas passam por você, é invisível. Quando você tem um CEP, você pode arrumar um emprego, você pode acessar a saúde. Quando você não tem uma moradia, você não tem um comprovante de endereço, te barra em muitos espaços, muitos locais, as portas te fecham. Na verdade, as pessoas nem dão emprego, quando o sujeito está dentro dos acolhimentos, dos albergues, o preconceito é muito alto. Não tem sentido de viver para o mundo, mas viver ali para esperar que logo a sua vida, você saia desse sofrimento e sair desse sofrimento é descansar seu corpo físico.